O Flash vai acompanhar a inauguração da primeira feira do empreendedorismo. Convido vocês a não saírem daí e fiquem ligados para saber o que vai acontecer. O que é que trouxe para a primeira edição da feira do empreendedorismo? Trouxe o projeto de energia renovável que vem do município do Nam Buangongo que visa o desenvolvimento tecnológico nas zonas rurais. E com essa energia produzida conseguimos carregar telefones, assistir televisão? Sim, conseguimos carregar telefones quando for em grande escala. Quanto maior for a produção e a voltagem, vamos conseguir carregar telefones, vamos também conseguir carregar computadores. Está lá para quem acende? Se acende. Pode acender para nós. Não tens medo de fazer isso? Não, não estou medo. Isso é energia renovada. É, ela quando passa aqui numa mão, passa no potássio. A doença é baixar a necessidade da corrente. Dizem que é mentira, que a mulher tem muito jeito. Dizem que é mentira, que a mulher tem muito jeito. Manhã é de maneira que você anda, de maneira que eu vou andar. De maneira que você come, de maneira que eu vou comer. Por acaso de 50 ganho, não estou caro, está discutindo. O que é que está achada a primeira edição da feira do empreendedorismo? Para mim é a melhor coisa. É um bom contributo para a nossa sociedade. Esse tipo de situações, esse tipo de feiras, esse tipo de conferências. Há produtos que eu nem pensava que existiam no nosso mercado, que tínhamos que importar. E hoje eu encontro aqui. A feira é interessante. Eu sou jovem e anseio ter a minha própria empresa. Então, nada melhor do que estar nessa feira, onde me ajuda a conhecer expositores ligados ao empreendedorismo. Você considera-se um jovem empreendedor? Muito empreendedor. Estou sempre. O empreendedor só diz que é me cheiro. Eu estou aqui porque me considero, porque senão não estaria aqui. Vier para aqui, viesse atividade que saia para mim. Então, eu precisei vir para aqui. Para ver também alguns produtos que dá para a gente fazer aquele link, associar-se, poder levar aos vendedores. Para que serve este material? Este é um motherboard. Portanto, a motherboard é praticamente o componente principal do computador. Sem a motherboard o computador não funciona. Ok? Portanto, este é a motherboard. Esta vertente aqui, só para salientar, é muito importante para a reciclagem. Por exemplo, quando ele já está fora de uso, podemos reaproveitar para construirmos novos, novas motherboards. Podemos mostrar aqui algumas peças que trouxeram para nós? Portanto, temos aqui várias tendências. Também temos para mais clássicas, para o trabalho, para as meninas irem trabalhar, todas bonitas as senhoras. Temos também aqui as nossas saias, não é? Não, também, também, também. Atenção, nós também somos muito discretas. O que é que acha da iniciativa dos jovens em realizar esta primeira edição da Feira do Empreendedorismo? Felicito os organizadores. É uma dentre várias iniciativas que alguns jovens vão tendo. Conseguiram reunir aqui uma série de criadores. Os jovens, para mim, são verdadeiros criadores. Tivemos exemplos muito positivos. Jovens com muita vontade de empreender, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de contribuir para o desenvolvimento do país. De maneiras que felicito muito este grupo de jovens que se juntou e conseguiu promover esta Feira. Eu penso que é positiva, é positiva a partir do momento em que cria-se aqui networking, ok? Portanto, aqui existem parcerias que é para alavancar o mercado e a economia nacional. Acho que é muito importante isto. Em dias de glórias, outro ano voltaram grandes memórias. Em pleno verão me aquece, de tanta desbunda até inoquece. Qual é o grande objetivo desta Feira do Empreendedorismo? O objetivo principal na organização deste evento é valorizar o empreendedorismo juvenil, inicialmente, mas não só. Portanto, nós temos muitos jovens que estão com ideias inovadoras, ideias que podem ser até de mudança para o caminho que o país está a seguir. Nós temos muitos jovens com força de vontade, espalhados pelos vários cantos do país, mas que se calhar precisam mais de um canal de divulgação. Precisam de encontrar vias para poder divulgar aquilo que eles estão a fazer. Então, esta Feira serve como um mecanismo, um canal, para que estes jovens possam expor os próprios produtos, as próprias invenções, os próprios trabalhos, de modo que consigam angariar clientes, fazer network, e também, sobretudo, inspirar outros jovens que também têm ideias, projetos, a implementá-los e a levá-los para frente. A EDC trouxe para a primeira edição de empreendedorismo o serviço de rastreio de viatura. A partir deste monitor vocês conseguem rastrear a viatura? Perfeitamente, mas não aqui, claro, a partir da nossa área de rastreio. Neste momento, tem esta viatura que está selecionada, esta viatura que está selecionada. Ela está a levar uma velocidade de 34 km por hora. Portanto, se ver aqui abaixo, lhe dá a indicação precisa da viatura, que está a passar a clínica de sapato, Avenida Pedro de Castro Vandu Neloi, Muro Bento, Garnmec, Luan. A viatura fez uma ligeira paragem e agora continua em março. Muro Bento, certo, mas ainda assim não para com o rastreamento. Só para dizer que o nosso serviço de rastreio dá uma certa profissionalidade ao rastreio. Por quê? Porque em tempo real, em tempo real, não necessariamente a viatura tem de parar para poder fazer o rastreio. A viatura, mesmo em andamento e não parar, conseguimos ter os dados. Onde a viatura passou, onde a viatura parou, onde a viatura curvou, onde a viatura não curvou. Como é que os vossos clientes podem vos localizar? Bem, nós estamos via online, nós estamos no Facebook, Instagram e WhatsApp. Nome? Facebook? Chique. E onde é que podem ser encontrados os livros? Temos na Livraria de Mulemba, na Strompe. Estamos localizados no Talatona. Nós estamos aí dentro do Condomínio dos Astros. E temos a nossa área de rastreio dentro do Patriota. Por detrás do ginásio Anaca, rua número 8. A Nars P7 está localizada no Quilamba. Nós estamos agora no novo centro, nos arredores do KK5000, que abriu recentemente. E temos lá a nossa loja e o nosso laboratório. E temos lá a nossa loja e 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 a nossa lo